Olá a você que vai participar da DINAPEC 2019, pelo quarto ano consecutivo estaremos organizando o estande mais precoce, que é o momento em que a Embrapa apresenta as tecnologias que ela produz para a produção do novilho precoce. Neste ano em específico, nós vamos apresentar os mais novos resultados de tecnologias voltadas para a melhoria do acabamento de carcaça, buscando maiores borrificações e também melhorias na fertilidade voltado para maiores índices reprodutivos. Então você novamente está convidado a estar conosco na DINAPEC 2019.